Oi, eu sou a Lu Carvalho e estamos aqui para mais um Provador Iguatemi. Nessa semana, vamos falar sobre os perrosos, como usar essas cores no seu visual. Vamos lá? E nessa semana, para apresentar essa temática comigo, estou aqui com a minha convidada especial, seja bem-vinda! Muito obrigada, Lu! Eu me chamo Tereza Barros, sou arquiteta e amante de moda desde sempre. Estou muito animada para ter essa conversa com a Lu, que entende super do assunto. Então, vamos falar sobre os tons terrosos. Primeiro, vamos traduzir o que são esses tons terrosos que a gente encontra muito na arquitetura, principalmente quando a gente quer deixar o ambiente mais aconchegante. São esses tons que parecem com a terra, com argila, tons telha, marrons, caramelos. Tudo isso a gente pode chamar de tons terrosos, que é isso que a gente está usando aqui nos nossos looks. Para começar, vou falar do meu. Estou usando um body com esse top aqui por dentro e essa calça com um animal print e nos pés, um tamanco super confortável. Eu estou amando essa pegada de ter um sapato assim, sabe, de salto bloco, baixinho, de só enfiar o pé e saiu. Eu amei, Lu! Agora falando um pouquinho do meu look. Gente, eu fiz esse look exatamente como eu gosto de brincar com a moda, com peças que são bem femininas, a regatinha mais colada, a saia que traz o babadinho mais quebrado, todo esse romantismo das peças com o tênis. E o tênis também totalmente dentro da nossa paleta, então eu estou inteira monocromática, desde os acessórios até as peças de roupa. Uma coisa bacana de falar também é que esses tons são super adequados para quem já sabe a sua parcela de cor, para os outonos e alguns dos caramelos para as primaveras também. E nessa proposta que a gente montou aqui para o look da Tereza, a gente tem os tons terrosos, alaranjados, mas a gente quis dar um toque de cor. Me fala aí, Tereza, o que você pensou nessa proposta? Como você desconstruiu esse look à sua maneira? Gente, a começar pelas cores, que a Lui me ajudou a escolher, eu amei. E isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente olha determinados acessórios, jamais pensa que eles vão casar. E fez o meu look ficar assim, outra coisa, bem mais cool. Amei demais. E essa parte da desconstrução que eu já falei para vocês que eu gosto de fazer na moda, o que eu pensei, né? Essa camisa, ela já é uma camisa de botão, com bola, então eu acho que já tem uma pegada mais descolada. E aí eu acho bacana a gente vir justamente nessa hora com o salto e quebrar essa primeira impressão que a gente tem da peça. Então eu amei, estou me achando sofisticada e cool ao mesmo tempo. Agora eu vou começar porque eu quero te fazer uma pergunta, tá? Eu achava que era um pouco mais complicado a gente combinar os tons terrosos, mas quando a gente vai ajudar os looks e a Lui sempre vem com cores vibrantes, eu estou vendo como é fácil e a gente tem possibilidades infinitas com esses tons. Eu estou errada? Está certíssima. Muita gente tem dificuldade de combinar cores e uma das coisas que a gente faz aqui no Provador Iguatemi é justamente ensinar e desmistificar essa história de que não dá para combinar cores. Então os tons terrosos são alaranjados, avermelhados, e a gente pode sim combinar esses tons que são super neutros com várias outras cores. Com verdes, com laranjas, com amarelos, com rosados, fica super incrível. E foi isso que a gente fez nesse look que você está usando aí. Colocamos o laranja nos pés e colocamos um acessório vermelho. Você também poderia colocar uma bolsa vermelha, por exemplo. Eu amei demais esse look. Não só pelos tons, não só por tudo que eu aprendi também aí das cores, mas looks amplos, oversize, eles são muito minha cara, então eu estou amando. E nessa proposta que a gente montou aqui para a Tereza, a gente tem um look bem mais casual, típico para um problema diurno. Eu adoro essa vibe mais esporte. A gente tem essa vibe tanto nos pés, né, que são com tênis, e acho que a modelagem desse vestido também, gola polo, saia rodada, traz esse ar esportivo, que eu acho bem bacana. Nos tons terrosos, mais uma vez, a gente brincou com as cores nos acessórios, e eu amei. Estou confortável e estilosa. E esse foi mais um Provador Ivatemi com o tema cores terrosas. Como usar, como combinar. Vocês viram que são cores muito neutras, e a gente espera que vocês usem demais as dicas que a gente deu aqui hoje. Muito obrigada, Lu também. Aprendi muito, sempre uma aula a cada episódio. Tenho certeza que vocês vão aproveitar, e até o próximo.